Música Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que quero convidar você para participar conosco no dia 5 de setembro, às 15 horas da tarde, da Adoração Santíssimo Sacramento com o Terço da Misericórdia. Você é nosso convidado, convide seus familiares e amigos para que juntos possamos implorar a misericórdia de Deus sobre nós e o mundo inteiro. Por isso, receba agora a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.